E fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Arthur, hein, que está começando mais um videozão Galera, hoje eu estou aqui, mais uma vez aqui com o Free Fire Então bora lá, começar uma partida, eu vou... uma CSzinha aqui, CS ranqueada Ih, minha conta foi banida Ah, não tem problema não Eu sei que aconteceu, minha conta foi banida Eu vou jogar um Contra Squad aqui Vou jogar Contra Squad aqui Bora que bora é Dalek, Dalek Bora, bora, bora 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 E galera, e quem conseguiu a calça angelical pra sempre, deixa aí nos comentários, beleza? Que eu vou estar lendo Eu vou estar renderizando, pronto Tô com uma... Tô com uma USB USB Ah, véi Tô com uma USB 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 Ah, dois contra um também, né? Fala aqui com eles. É tropinha, bara maça áskara, hein, bara maça áskara. Það er að vera að vera að vera að vera að vera að vera. Ah, vei, mentira. Sério que a gente vai perder? Comprar gel. Ó, gajos. Esqueci de comprar o gel Na próxima eu compro Eita Os caras estão aonde, velho? Meu celular está travando aí, trafinha Ah, velho Não vai dar não Mas ganharam Outro que não foi dessa vez Olha o cara falando, cantando Bora mais uma Vamos jogar uma ranqueada aqui, trafinha Bora que bora, dale que dale E tropinho, eu vou pausar aqui e quando começar a partida eu volto com vocês, beleza? E bom galera, eu voltei aqui e veio essa bosta de mapa, aquela Harry que ninguém aguenta Ninguém aguenta esse mapa aqui, velho Onde a gente pula tem cara Bora que bora, dale que dale E aí E aí E aí A internet travando aqui pessoal, desculpa aí E aí E aí E aí E aí Olha o bug que tá E aí Eu vou pausar Eu vou pausar aqui galera Não vou não, não, não E aí E aí E aí E aí Ué, tá crescendo a planta, que louca, olha, isso daqui é novo, olha isso, nossa, que louco, hein, tropinha, nossa, eu gostei disso, hein, rapaz, fica rindo, fica fazendo a risadinha. Tchau, tchau. Vou pegar a bala de AR. Então, tropinha, quem ganhou a calça angélica pra sempre, deixa aí nos comentários, beleza? Olha aí, ó, tem cara aqui, eu tô sem arma, velho, puta que pariu, eu tô sem arma. Não veio uma arma nenhuma. Não veio uma arma. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Opa, silenciador. Só que essa A94 não tem silenciador, né? Tem não. vamos lá agora vou para colete 2 Não, não, não. O MP5 eu vou tirar uma coisa aqui. Pronto. 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 Eita, tem cara. Bem que eu vi uma cabecinha aí eu fiquei desconfiado. Onde que esse cara tá? Vai logo pra safe. Esse cara tá de sniper. O cara tá atrás de mim aqui. Ai velho. Ai eu falei que o cara tava de sniper aí. Tchau. 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 Ai tomara que seja o bermuda agora, hein. Bora lá, bora lá. Aí falei que ia ser Baleia aí Que ia ser o Bermuda Para cair onde? Acho que eu vou cair aqui Olha, já está renderizando Vem logo uma Ai, eu vou cair Ai, eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Olha o cara, velho O cara vem O cara vai vir aqui Falei? Aí, meteu o pé já Tá ligado? O cara vai vir atrás Ele vai ruxar Então ainda bem que eu tinha gel E eu esqueci na outra partida de colocar o gel Por isso que eu morri Eu vacilei O cara vai vir atrás, mano Já deve estar vindo Aí, falei que o cara ia vir atrás? Aí Tô falando Tô falando Tô falando aí, tropinha Falei que o cara ia vir atrás Eita Eu podia ter pegado o carro, tropinha Porra, velho Eu podia ter pegado o carro Então é isso, galerinha Quem gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreva-se no canal Ativa o sininho das notificações Beleza? É nóis E tamo junto E fui